Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar agora um riquíssimo manual que o Conselho Federal de Psicologia editou falando das relações entre a psicologia escolar, a psicologia educacional e a prática no dia a dia desses importantes profissionais. Dá uma olhadinha no manual que eu tenho colocado aí para vocês, que está lá colocado aliás para vocês na área do aluno e esse manual é relevante para caramba para o nosso concurso. O que eu quero que vocês façam a partir de agora, principalmente, é entender que melhor do que, na minha modesta opinião, melhor do que aqueles livros que falam, olha, o psicólogo escolar deve fazer isso, isso e isso, é o próprio CFP. Eu não curto muito as publicações CFP, eu costumo dizer que é quase como se fosse um suco de chuchu, não tem muita graça, muito gosto, mas esse manual é diferente, ele traz uma substância muito forte, tanto em termos históricos quanto em termos de conteúdo. É um dos raros manuais que diz, olha, ele faz isso, o psicólogo escolar trabalha exatamente com isso, dessa forma, com tal objetivo. É uma cartilha que mesmo que aquela pessoa que, sei lá, passou um concurso para psicólogo escolar ou trabalhe como psicólogo escolar, não saiba o que fazer, com essa cartilha ele vai, não tem como, ele vai saber de fato o que fazer. Beleza? A partir de agora, então, nós vamos tratar exatamente dos conteúdos desse manual de psicologia escolar. Vamos primeiro entender que a psicologia escolar é um campo de avaliação, acompanhamento, orientação dos pais, educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Então, a psicologia escolar é um campo gigantesco, como você já consegue perceber, bastante amplo, que não se resume apenas ao contexto escolar, muito cuidado. Isso já foi, inclusive, questão de concurso. A ideia da psicologia escolar é que ela está presente em todo o processo de educação, todo o processo de ensino-aprendizagem. Onde houver um professor e um aluno, claro, não dá para ter um professor sozinho, haverá um psicólogo escolar ali observando o que está acontecendo. Ele está usando o seu conhecimento especificamente para entender essa relação de ensino-aprendizagem, dificuldades escolares, problemas emocionais. Ele vai estar centrado no contexto do processo, ensino-aprendizagem. Segundo o manual do CFP. O brilhante CFP tem uma publicação chamada Manual do Psicologia Escolar e Educacional de 2007. Vale a pena conferirmos os principais pontos. Nós vamos ver aqui praticamente metade desse grande manual, claro, caso você tenha tempo, principalmente tempo de exposição, dá uma lida no restante. Mas aqui é o que é concursado de verdade. O que é... Ah, já pulamos para o 2.1. Olha só qual a pergunta. O que é psicologia escolar e o que faz o psicólogo escolar? O que o conselho fala? O psicólogo escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de instrumental adequado para o melhor aproveitamento acadêmico do aluno, a fim de que este se torne um cidadão que contribua produtivamente para a sociedade. Se torne um cidadão, olha só. Temos uma concepção filosófica e ética aqui, muito interessante, que pode cair na sua prova. A psicologia escolar, ela vai ter uma perspectiva humanista de formação para a sociedade. Em certo sentido, idealizado, é verdade? A psicologia escolar liberta o cidadão. Ela faz com que essa criança, esse adolescente, esse adulto, tenha uma visão mais ampla da sociedade. Em outras aulas, nós até comentamos isso, falando sobre esse assunto do romantismo da psicologia escolar, da própria psicologia, claro, de modo geral, não escapa a isso. E esse manual daqui, ele não vai fugir disso. Constituído pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem uma posição política e ideológica bastante clara em função do seu aumento social e da sua própria composição. Isso não tem mudado em décadas. A base aqui, que eu quero que vocês guardem para a psicologia escolar, é que ela é mais orientada, não deveria ser, mas nesse manual ela é mais orientada para a atenção a crianças, adolescentes, professores e familiares. Professor, mas a psicologia escolar deveria ser utilizada também para adultos, em processos de ensino e aprendizagem de adultos. Verdade, meus queridos e minhas queridas, mas o foco continua sendo em crianças e adolescentes, infelizmente. Maravilha? Falamos então dessa concepção romântica. É o que tem para hoje, de verdade. Ah, mas é ruim, é certo, é errado. Não importa. É o que está posto aqui. A psicologia escolar tem como referência conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, utilizando-os para compreender os processos e estilos de aprendizagem e direcionar a equipe educativa na busca de um constante aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Sua participação na equipe multidisciplinar é fundamental. Então, vocês já estão guardando aqui algumas palavras que são fundamentais. Equipe multidisciplinar, trabalhar com a equipe, por exemplo, a partir de conhecimentos científicos, para respaldá-la em conhecimentos e experiências científicas atualizadas na tomada de decisões de base, com uma distribuição apropriada de conteúdos programáticos de acordo com as fases de desenvolvimento humano. Então, em tese, o psicólogo escolar tem essa autonomia. Na verdade, na ajuda, quando está tendo o planejamento pedagógico para fins de concurso, presta atenção, para fins de concurso, o psicólogo teria essa autonomia de trazer o conhecimento da psicologia para ajudar o pedagogo, por exemplo, e os professores, o corpo docente, a, de fato, organizar esses conteúdos de acordo com o período do desenvolvimento. Isso é mentira. Por quê? Os parâmetros curriculares nacionais, eles ingestam isso, já vem tudo pronto. Não existe essa autonomia para compor, isso existe. Na vida real, isso não acontece. Não tem como mexer em algo que já é posto pelo próprio governo. Perfeito? Então, muito, muito cuidado aqui. Não existe essa margem de questionamento. Até existe, talvez, lá, se você é psicólogo escolar, você sabe do que eu estou falando ligeiramente, em um questionamento aqui, mas não muda. De fato, não muda. Para concurso, muda. Eu lanço uma dessa interpretação mais ampla, por quê? Na hora da prova, vai e cai alguma questão dizendo o seguinte. O psicólogo escolar, ele ajuda a entender o melhor tipo de conteúdo para o melhor tipo de fase de desenvolvimento da criança e do adolescente. Você vai dizer que sim. Por quê? Porque o nosso manual que nós estamos estudando agora fala exatamente isso. Então, nada de pensar demais, pensar na realidade. Não envolva uma realidade com questões de concurso. Concurso é um negócio muito sério para você envolver a vida real. O que mais que o psicólogo escolar faz? Olha aqui a lista de coisas. E aqui está muito bacana. Seleção de estratégias de manejo de turma, apoio ao professor no trabalho, com heterogeneidade presente na sala de aula. Isso aqui ele faz de verdade, tanto para concurso quanto para a vida real. Desenvolvimento de técnicas inclusivas para alunos com dificuldade de aprendizagem e ou comportamentais, programas de desenvolvimento de habilidades sociais e outras questões relevantes no dia a dia da sala de aula, nas quais os fatores psicológicos têm um papel preponderante. Para isto, o psicólogo escolar desenvolve atividades direcionadas com alunos, professores e funcionários e atua em parceria com a coordenação da escola, familiares e profissionais que acompanham os alunos fora do ambiente escolar. A partir de uma visão sistêmica, não vai meter Edgar Morin aqui, não pensa em complexidade, está escrito sistêmica, levamos visão sistêmica. age em duas frentes. O psicólogo escolar maravilhosamente trabalha de verdade com a função preventiva e a que requer ajustes e mudanças. Aqui no seu material, eu quero que você coloque uma função interventiva. Claro, já deve ter algum aluno aí do outro lado da tela pensando o seguinte, professor, aí levanta a mão, né? Porque apesar de estar sozinho me assistindo aqui, ainda acaba levantando a mão. Estou brincando, alguns não levantam, já falam sem levantar. Gente, e aí? O psicólogo escolar vai trabalhar com a clínica no campo escolar? Ele vai fazer psicoterapia no campo escolar? Se fosse no campo hospitalar, tudo bem. No campo organizacional, não. E no campo escolar? Não vai fazer. Ele vai fazer uma orientação, um acompanhamento, um aconselhamento, mas guarde essa informação. O trabalho com a área clínica transcende o trabalho da área escolar. Ele vai além. Então, se eu sou um psicólogo escolar, estou trabalhando em uma escola determinada, encontro um problema que demanda uma intervenção de um psicólogo clínico, no máximo eu aconselho, encaminho, oriento e passo essa demanda para o colega. Eu não vou trabalhar com a clínica, clínica, clínica mesmo, dentro do contexto escolar. Perfeito? Ah, mas as abordagens influenciam na visão de ser humano dentro do contexto escolar. Sim, mas é só isso. Então, muito cuidado. Vamos colocar limites bem sérios aqui. Desta forma, contribuem para o desenvolvimento cognitivo humano e social de toda a comunidade escolar. Pergunta de concurso. O que é a comunidade escolar? A comunidade escolar é composta pelo aluno. Quem mais? Vamos falando aí que eu estou ouvindo. Professor. Corpo escolar. Ah, vocês acharam que eu ia esquecer. O que mais? Família. O que mais? Sociedade. Está bom, não é? Está bom. Isso daqui é a comunidade escolar. É a comunidade que vai ser utilizada como contexto. Anote aí. Contexto para as práticas da psicologia escolar. Tranquilo? Show de bola. Vamos seguindo. Histórica e formação. É possível que isso aqui caia na minha prova, professor? É. Como eu disse, eu tenho seríssimas críticas ao Conselho Federal de Psicologia. Quem me conhece mais, quem acompanha meu Facebook deve notar isso. Mas quando eles fazem um negócio bem feito, nós temos que dar os louros. Esse manual é belíssimo. Me arrepia. Não só por eu gostar bastante da área de psicologia educacional, psicologia escolar, como por ver que foi um manual completo. É realmente um handbook muito bom para a psicologia escolar. Tanto é que entra no aspecto oficial da história. A história oficial da psicologia escolar é essa apresentada aqui, no seu concurso. Histórica e formação. Se liga aí. As origens históricas da psicologia escolar remontam ao século XIX. Guardou? Século XIX. A expansão do ensino público nas cidades da América e da Europa, além da crescente ocorrência de problemas ligados aos menores, abandono, negligência, delinquência e outros, originou a procura por profissionais preparados para fornecer ajuda às escolas e aos órgãos jurídicos legais em relação a problemas de avaliação e compreensão das dificuldades existentes, bem como suas possíveis causas, e capaz igualmente de propor e implementar soluções. Meus queridos e minhas queridas leram comigo? Ok. Será que vocês entenderam? Eu faço duas perguntas. Qual foi a demanda? E quem demandou? Dá uma olhada. A resposta está aqui. Qual foi a demanda? Ora, justamente trabalhar com esses problemas com relação à compreensão das dificuldades existentes, por exemplo, as causas das dificuldades, problemas de avaliação, quem demandou isso? A escola e o poder judiciário, os órgãos jurídicos legais, escolas e os órgãos jurídicos legais. Perfeito? Temos duas questões. Quem demanda? E qual foi a demanda encomendada aqui dessa galera? No final do século XIX e início do século XX, pois é, Freud já estava botando suas asinhas para fora nessa época. Mas, calma, é uma história paralela. Não vamos contar aqui. Dava-se ênfase à avaliação psicológica individual. Infelizmente, isso aqui perdurou durante muito tempo. De criança e adolescente suspeitos de serem deficientes mentais, físicos ou morais. Muita atenção. A psicologia escolar, ela vai surgir, então, não está aqui no que aparece para vocês, não está aqui nesse manual do Conselho Federal de Psicologia, mas você tem que saber. A psicologia, de um modo geral, final do século XIX e início do século XX, em todos os campos, incluindo o campo organizacional, se é que nós podemos dizer que havia uma psicologia organizacional, com esse nome, a gente sabe que não, mas a psicologia escolar incessantemente trabalhou com o que nós chamávamos, na época, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, nós não temos essa ênfase histórica, na psicologia do anormal. Certo? O nome da escola, o nome da fase, do período, é psicologia do anormal. Então, crianças com deficiência, com retardo mental, excluídas, problemáticas, buscavam-se entender o porquê que aquela pessoa era desse jeito e criavam-se métodos, às vezes até de tortura, de verdade, não estou brincando não, para fazer com que essas pessoas tivessem essa conversão social. Eu falo isso porque no Brasil a gente não fala da psicologia do anormal, a gente fala de psicopatologia e tal, e tal, e tal, mas essa corrente de psicologia do anormal foi muito forte nos Estados Unidos e ainda existe um pouquinho, é só ver o que se faz em Guantanamo, por exemplo. Seguindo. Então, o que era a psicologia do anormal? Eu quero que vocês botem essa expressão porque pode ser que caia, nunca vi em concurso, mas é o real mesmo, como deve ser estudado. Gradualmente, além dessa ênfase inicial, passaram as clínicas e serviços a desenvolver um trabalho mais amplo no âmbito de problemas de educação e crianças em idade escolar. Então, a galera da clínica acabou se aproximando mais do contexto escolar, como vocês conseguem perceber. Observação, prevenção, intervenção e mensuração de habilidades e capacidades foram os principais alvos dos estudos científicos desenvolvidos. Pesquisas nos Estados Unidos, França, Bélgica, Suíça, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha nos campos da inteligência, subdotação e superdotação, desenvolvimento infantil e seus atrasos, diagnóstico, intervenção e ajuda concreta a crianças com dificuldades escolares tiveram um grande impulso. Os primeiros serviços de psicologia escolar foram criados no final do século XIX na França. Ah, professor, mas você falou há pouco que na Europa, nos Estados Unidos, na Bélgica, por exemplo, na Suíça, nós já tínhamos a psicologia escolar. É verdade, mas os primeiros serviços, os primeiros serviços, eu quero que você anote aí, surgiram oficialmente na França no final do século XIX. Ao longo dos últimos 30 anos, os Estados Unidos vêm liderando este domínio devido a vários fatores. Se você está acompanhando o nosso PDF, vocês perceberam que tem alguns momentos que eu faço um pulo. eu acabo retirando as informações não tão, digamos, concursáveis para apresentar para vocês o que tem relevância de verdade. Ao longo dos últimos 30 anos, os Estados Unidos vêm liderando este domínio devido a vários fatores. Serviços efetivamente prestados às escolas e aos escolares, consolidação do papel do psicólogo como profissional, geralmente com mestrado, doutorado em psicologia escolar, produção de pesquisa científica e de literatura básica, de síntese de conhecimento e de natureza prática, liderança contra as associações. Em 1981, a Associação de Psicologia Americana divulgou suas diretrizes de especialidades para prestação de serviços por psicólogos escolares. Vale a pena dar uma olhada aqui? Não. Depois do seu concurso, você olha, não tem chance de cair na sua prova. Ok? Falamos, então, do desenvolvimento da psicologia escolar no mundo. Pouca coisa. Então, na França, começaram os primeiros serviços, guardou a data e tal, correu para o abraço. O foco inicial era a psicologia do anormal, gente. O foco inicial não era trabalhar com como que as pessoas aprendem de verdade, como é que nós potencializamos a aprendizagem. Não. Era a conversão social. Guardem essa expressão. Dentro desse conceito de psicologia do anormal, conversão social. Deficiência, atraso, pessoas com problema. No máximo, pessoas superdotadas, que no Brasil voltou a ser trabalhado recentemente. Vocês devem ter, quem acompanha mais essa área, deve ter percebido isso. E no Brasil, como é que foi a evolução histórica? Vamos lá. É bem antigo. A expulsão dos jesuítas resultou no Brasil, entre outras consequências adversas, no colapso das frágeis bases da educação popular. A precariedade do ensino elementar de Portugal, assim repetia-se no Brasil, não é de se estranhar que a psicologia escolar tem uma brevíssima história em nosso país e ainda esteja muito longe de generalizar sua presença e atuação em favor de alunos e professores, de destacar-se como área de pesquisa e de impor-se no contexto de ensino destinado à formação do psicólogo no país. Isso daqui, essa é a opinião do Conselho Federal de Psicologia. Eu concordo com isso? Totalmente. Tirando essa argumentação chula de falar dos jesuítas aí em Portugal, aí leva a essa consequência que não tem nada a ver. X não leva a Y aqui em momento algum. Mas a atuação do psicólogo, pensando em uma perspectiva crítica que sua banca pode adotar, a atuação do psicólogo hoje em dia no campo escolar ainda é bastante limitada. Não é obrigatório nas escolas, não é valorizado profissional, apesar de ser de fundamental importância. Daqui a pouco nós vamos ver como ele se encaixa nessa equipe mais multidisciplinar. Samuel Fromm propõe uma divisão da história da psicologia escolar no Brasil em três partes. Muita atenção quem não tomou café agora, quem não tomou ritalina, ginkgo biloba, ou quem não toma nada para estudar é o mais indicado, se puder, claro. Presta muita atenção, momento de atenção total aqui. As três fases da psicologia escolar no Brasil, de acordo com Samuel Fromm. Isso daqui é repetido incessantemente em vários artigos do Cielo. Olha só. Primórdios, primórdios. De 1830 a 1940. Fase essencialmente ligada às escolas normais. O ensino normal brasileiro foi o primeiro foco de irradiação de concepções, pesquisas e aplicações práticas do que hoje denominamos psicologia escolar e ou psicologia educacional. Daqui a pouco a gente fala sobre essa diferenciação possível ou não. Através dos professores da área, abriu-se o contato com as fontes europeias e americanas. Esta fase denominada normalista, primeira fase, normalista, ofereceu grande evolução ao estudo, padronização, aplicação e aperfeiçoamento dos testes psicológicos destinados aos escolares. Na prática normalista, o que mais se assemelha à efetiva psicologia escolar no Brasil é a atividade desenvolvida por serviços especializados para atendimentos escolares. Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Naquela época, primeira fase, eu quero que vocês guardem a data. De coração. Ah, professor, não dá. Dá sim. 1830 a 1940. É muito tempo, gente. 110 anos aqui. 1830 até 1940. 1938, foi realizado o primeiro congresso de psicologia no país, em São Paulo. Temos uma segunda fase, a fase universitária do ensino da psicologia, de 1940 a 1962. Professor, peraí. Você falou na fase anterior, de 1830 até 1940, que nós já tínhamos a psicologia escolar. Mas a profissão só foi criada depois, década de 60. Tá, eu sei. Temos um problema aí. Eu não vou resolver esse problema e nem você. Não tentem articular. Podia chamar de psicólogo escolar. Não faz... Não tinha sido nem criada a profissão. Podia chamar de psicólogo escolar. Eu não sei. Minha explicação. Provavelmente não. Tínhamos outros profissionais trabalhando com isso. Mas, entenda. Essas incoerências históricas para fim de concurso não importam. O que importa é, 1830 até 1940, primeira fase, normalista. Tinha psicologia escolar? Tinha. Funcionava? Funcionava. Tranquilo. Perfeito? Sigam essa orientação. Nada de tentar entender a história. A gente assimila, guarda e coloca na prova. Depois a gente resolve. Fase universitária do ensino da psicologia, de 1940, até 1962. E vocês devem imaginar por que é até 1962. Anterior à criação dos cursos de psicologia no país, este início no Brasil foi marcado por dois tipos de influência. Quais são? Primeira influência. Professores provenientes da área de pedagogia. Na falta de psicólogos formados, pedagogos assumiam as disciplinas de psicologia escolar. E problemas de aprendizagem, bem como os estágios nesta área. Em geral, eram docentes cujos interesses estavam mais ligados às funções de orientador educacional. Não diferenciando entre as atividades destes e as que deveriam ser desenvolvidas por um psicólogo escolar. Professores estrangeiros ou brasileiros que fizeram sua pós-graduação no exterior. Nessa época, as práticas, horas se limitavam a observações de comportamento. Com algumas intervenções, horas se convertiam em orientação educacional ou vocacional. Utilizando-se dos poucos testes psicológicos existentes traduzidos para o português, ou ainda sustentados no modelo clínico. Essa é a segunda fase, a fase universitária. Primeira fase, fase normalista. De qual época até qual época? 1830 até 1940, a segunda fase. Qual o nome da fase? Fase universitária. Qual época até qual época? 1940 até 1962. São três fases. A terceira vai de 1963. Perdão, 1962 até os dias atuais. Pós-criação da profissão de psicólogo. Introdução da psicologia escolar no currículo de graduação em psicologia. Os marcos são o primeiro congresso internacional de psicologia. A criação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Guarda esse nome. Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Fala das duas coisas ao mesmo tempo. E a realização do 17º Congresso Internacional de Psicologia Escolar em 94, na PUC-Camp, em Campinas, conjuntamente com o 2º Congresso Nacional de Psicologia Escolar. Aqui eu só quero que vocês guardem a sigla e o que significa a sigla ABRAP. Perfeito? Dentro ainda dessa terceira fase, nós temos alguns períodos que podem ser identificados com características comuns. Se liga aí. Década de 70, com a publicação da Lei Federal nº 5.766, que trata da criação dos conselhos de psicologia. Época da ditadura, época da repressão militar. Os conselhos surgiram nesse contexto e não mudaram até hoje. Fica a dica. E a consequente obrigatoriedade de registro para atuação como psicólogo. Os pedagogos puderam registrar-se como tal. Destes, muitos permaneceram na área da psicologia escolar. Na década de 80, a psicologia escolar dá um salto de qualidade ao abandonar o enfoque clínico. Já era tarde. Em favor de um modelo pedagógico. Redigire a atenção do indivíduo, sua doença e dificuldades dentro da escola para uma concepção mais preventiva. E voltado à saúde psicológica, inicia-se o olhar sistêmico, que inclui uma visão cultural e histórica da escola e dos fenômenos educativos. O aluno anteriormente considerado um indivíduo com problemas passa a ser considerado um indivíduo em processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Apesar do conselho falar poucas vezes sobre isso, é interessante que você, claro, a essa altura do nosso curso já entende bastante isso, entenda que no momento atual nós temos o aluno atomizado. O aluno visto ainda como se fosse um problema, tivesse um problema individual, fosse um problema dele, atraso no desenvolvimento, é uma questão dele. O psicólogo vai lá e intervém nele especificamente. É um cara que não vai mudar. Ele está rotulado. No máximo nós vamos minimizar os problemas dele. A partir da década de 80, ainda bem, conseguimos entender que esse aluno está dentro de um contexto, é um sujeito histórico, social, cultural, e que, preste atenção, se há um problema dele de aprendizagem, há também uma falha do sistema educativo. Há uma falha do professor, da família e dos profissionais que a acompanham. Essa responsabilização não serve para apontar culpados, não, mas para mudar o sistema em favor do seu cliente principal, que é o próprio aluno. Maravilha? Essa mudança foi fundamental. Você vai guardar que essa mudança ocorreu quando? Na década de 80, com o abandono do modelo clínico para um modelo pedagógico. Professor, eu posso falar de modelo social? Pode também. Pedagógico e social. Isso foi extremamente necessário. Década de 90, em 1990, é criado a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, depois de dar uma entrada lá no site, com a finalidade de buscar o reconhecimento legal do psicólogo nas instituições de ensino, estimular e divulgar pesquisas nesta área, reciclar e atualizar os psicólogos, incentivar a melhoria dos serviços prestados por estes profissionais. Psicologia Escolar Contemporânea, no finalzinho deste encontro, então, vamos trabalhar bem rapidamente sobre estes princípios de como é que está organizada a psicologia atual. O conceito de psicologia escolar e educacional abrange a interseção entre a psicologia na escola e a psicologia na educação. Embora haja variações sobre as definições e as reais atribuições entre psicologia escolar e educacional, atribui-se a primeira, preste atenção, porque aqui nós vamos fazer a diferenciação, atribui-se a primeira, a psicologia escolar, o status de aplicada, visando a atuação prática. Então, por que nós falamos psicologia escolar? É uma psicologia aplicada na escola. E a segunda, o de acadêmica, o status de acadêmica visando a pesquisa. Psicologia educacional é um campo de pesquisa. Essa é a definição do conselho. Tem definições diferenciadas? Tem. Tem artigo, e eu não vou colocar aqui as diferenças destes artigos, mas tem artigo que não concorda com isso. Tem artigo que vai colocar outras definições, como eu disse, não coloca aqui para não gerar confusão. A definição oficial que você tem que ter para a sua prova é essa daqui apresentada. Por quê? É a do conselho. É a mais aceita, de verdade. São raros os atores que discordam. Atribui-se a primeira, então, o status de aplicada, visando a atuação prática, que é a segunda, de acadêmica, visando a pesquisa. Como ambas se complementam e se apoiam, esta dicotomia parece ser apenas acadêmica. Então, caiu na prova, eu falo de psicologia escolar ou psicologia educacional, posso utilizar os dois termos sem problema nenhum. E a dica é, a menos que a sua banca diga o seguinte, olha, qual a diferença entre a psicologia escolar e a educacional? A menos que ela deixe isso muito claro, não é pegadinha. Às vezes, não. Na grande maioria das vezes, nós podemos utilizar como sinônimos. Perfeito? Segundo dados extraídos da pesquisa do perfil profissional, elaborado pelo conselho, a área da psicologia educacional, lá em 2004, envolve 9,2% dos profissionais de psicologia. Hoje, o objetivo da psicologia escolar educacional é ser um esteio para o desenvolvimento global do estudante. Através de ações com diretores, professores, orientadores, pais e os próprios alunos, o trabalho se dirige à prevenção. Professor, mas antes, o próprio manual falou que é prevenção e intervenção. É, ok. Prevenção e intervenção. E vamos para os avisos finais, então, com relação a esse assunto. Banca falou que o psicólogo escolar trabalha com prevenção. Está incompleto? Não está, porque o próprio conselho, uma hora ou outra, fala só em prevenção. Agora, o mais certo seria a prevenção e a intervenção. Não consegue intervir? Encaminha. Não tem problema nenhum com relação a isso. Essas ações do psicólogo escolar, as formas de atuação com o fracasso, com a cristalização, com o diagnóstico, é assunto dos próximos encontros. Beleza? Espero que vocês estejam gostando, anotando no PDF de vocês essa interpretação mais adequada, na minha modesta opinião, desse fantástico manual. Manual muito bom mesmo. E nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.